Pente fino do INSS, esse vídeo é para ajudar as pessoas, vou trazer dicas para não perder o amparo social do INSS, o BPC Loas. Eu peço por favor que você que ficou interessado vai me acompanhar até o final desse vídeo, que não esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, eu quero agradecer de coração ao carinho das pessoas que têm deixado comentários e pedir para você comentar também, deixar aqui a sua sugestão, sua dúvida, para que eu possa voltar em outras oportunidades. Já deixa aquele like da confiança para eu saber se você recebe os vídeos aqui do canal. E vou fazer um convite especial, se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, aproveita essa oportunidade, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça, você não paga nada por esse trabalho que eu faço todos os dias, de segunda a segunda, sábado, domingo, feriados. Enquanto eu tiver saúde, vou estar aqui presente, eu espero de coração estar ajudando. Vamos lá? A situação é preocupante para alguns, mas tem solução. Vou pedir para vocês ficarem tranquilos, ficarem tranquilas. Vamos fazer o seguinte, são cinco dicas básicas que eu vou dar rapidamente aqui para tentar ajudar. Primeira dica, mantenha os seus dados cadastrais atualizados. Busque na sua cidade o local de cadastramento único e mantenha as suas informações atualizadas, mantendo sempre a mesma renda inicial, a renda que deu início ao programa. A grande dica aqui é que se houver qualquer modificação em relação à renda do seu benefício, que deu origem aos seus benefícios, mudou a renda da casa, morreu alguém, nasceu alguém, alguém passou a trabalhar, alguém casou e o nome continua ali, qualquer mudança pode dar fim ao benefício. O amparo social não é para sempre, o BPC LOS, ele vai durar enquanto as condições que deram origem ao benefício forem mantidas. Então, por exemplo, se for uma pessoa que tem mais de 65 anos de idade, a idade não vai mudar, mas a condição financeira pode mudar e pode vir a perder o benefício. Se for pessoa com deficiência, a deficiência não vai mudar. Eles não estão chamando para perícia médica, mas a condição financeira pode mudar. Então, primeira dica, mantenha os dados atualizados. Segunda dica, cuidado com o recolhimento do INSS por todos aí membros da sua família. Muitas vezes, outras pessoas da sua família têm interesse em recolher o INSS para se garantir em uma eventualidade ou mesmo garantir uma renda familiar caso haja, por exemplo, um falecimento, garantir uma pensão por morte ou se houver um acidente, receber um auxílio, acidente, uma aposentadoria por invalidez. Entretanto, é preciso muito cuidado para que esse membro da família não recolha com o código errado, código incorreto. Se ele recorrer como autônomo, por exemplo, contribuinte individual, o INSS irá entender que está recebendo uma renda, mesmo que seja um salário mínimo, prejudicando o benefício do BPC Loas. Então, para isso, para que isso não aconteça, para que isso não ocorra, o recolhimento precisa ser feito na modalidade facultativo, que não implica na existência ou presunção de renda. Quer dizer que a pessoa não está recebendo nada, mas justamente o contrário, está pagando para manter a qualidade no INSS. Assim, para fazer o correto, o recolhimento do INSS, pagar o INSS, o membro da família precisa pagar com o código facultativo. Só por curiosidade, é o código 1473, 1473. Então, é o 1473, é o código de recolhimento facultativo. Vamos para uma terceira dica aqui. Empresa em nome de membros da família. Muito cuidado, se você já teve empresa ou ainda tem, geralmente é recolhido um valor chamado de prolabore. E se prolabore, que nem sempre significa que a pessoa terá esse rendimento. Entretanto, nas bases do INSS, nas bases de informação, essa informação é utilizada no pente fino, na revisão de benefícios, e já ocasiona a perda dos direitos. Inclusive, o nome foi apenas, às vezes, emprestado para algum amigo, para algum familiar, para ajudar terceiros, acaba prejudicando você se você emprestar o seu nome. Já vi vários casos, por exemplo, de filho. A mãe emprestou o nome para o filho, abriu um comércio. A mãe perdeu o amparo social, o BPC. Qualquer dúvida que vocês tivessem, vocês vão deixar nos comentários. Vamos para a quarta dica aqui para ajudar. Aposentadoria de um membro da família. Olha, pode aposentar? Mesmo com todas as dificuldades, membros da família que possuem uma pessoa que recebe o benefício do amparo social, o BPC LOS, podem vir conseguir uma aposentadoria, recebendo um valor mínimo de benefício. Nesses casos, veja bem, preste bem atenção, o INSS já terá em mãos as informações necessárias para realizar o pente fino. Então, é preciso tomar cuidado com esse benefício de aposentadoria, de pensão, especialmente para quem for, por exemplo, tutor ou curador de um benefício de BPC LOS, um representante legal. Recentemente, uma lei que foi editada, a lei de número 13.982, ela permite a continuidade do recebimento do amparo social, o BPC da LOS, Lei Orgânica de Assistência Social, mesmo que um dos membros da família seja aposentado ou também beneficiário do LOS, desde que possua 65 anos de idade ou seja deficiente. Então, mesmo que a pessoa comece a receber um benefício de um salário mínimo, se essa pessoa for receber um LOS, não tira o direito de você continuar recebendo o seu LOS, ou se a pessoa tiver uma deficiência, for um aposentado por invalidez, alguém doente. Na justiça, nós podemos trabalhar com esses critérios, demonstrando que a renda da família, mesmo que seja um pouco acima do superior estabelecido por lei, nós sabemos que é um quarto de salário mínimo. Então, em 2022, são R$303,00 por pessoa a renda. Então, mesmo que estourar a renda, na justiça nós conseguimos mostrar que mesmo com uma renda extra a família ainda está em situação de dificuldades. Então, veja bem, a lei a partir de agora permite, por exemplo, se você recebe uma aposentadoria de até um salário mínimo, tem 65 anos ou mais, ou uma pessoa com deficiência recebe uma aposentadoria por invalidez, que outra pessoa da sua família tenha direito ao BPC LOAS. não atrapalha, mas se chegar a ser negado na justiça, nós conseguimos reverter essa situação. Eu vou chegar aqui à nossa quinta e última dica aqui, para você não perder o seu amparo social do INSS, mas, como eu disse, se você tiver qualquer dúvida, você vai deixar nos comentários para poder voltar, porque já estão chegando nas casas as cartas para quem recebe o amparo social do INSS e está há mais de um ano sem fazer a revisão. Essa revisão é cadastral. O governo ainda não falou de perícia médica. No final desse vídeo, eu vou explicar se houver perícia médica no amparo social BPC LOAS, qual vai ser o grupo. Então, vamos para a última aqui, mas não menos importante. Dica, cuidado com o empréstimo de endereço. Olha, nenhuma pessoa pode utilizar o seu endereço para realizar qualquer tipo de cadastro, seja em banco, emprego, posto de saúde ou para qualquer outra finalidade, mesmo que seja algo provisório, não permita esse tipo de ajuda. Assim, o INSS vai cruzar as informações, cruzar os dados dessa pessoa que você emprestou o seu endereço, com os dados da sua família e muitas vezes o benefício será cortado e vai dar muito trabalho para você reverter essa situação porque você agiu com bondade e emprestou o endereço para a pessoa fazer um simples cadastro, às vezes para pegar um leite ali na prefeitura ou para tomar uma vacina. Enfim, você acaba sendo prejudicado. Então, para você que acompanhou até aqui o final desse vídeo, eu quero trazer essa informação que é muito importante. o governo não falou de perícia médica no BPC Luas, o Amparo Social do INSS. Até agora não se tem essa situação. Se porventura o governo informar que haverá perícia médica para quem recebe o Amparo Social por deficiência, eu vou trazer para vocês aqui com exclusividade, com todas as dicas iguais que eu trouxe aqui, mas nesse momento nós estamos aqui chegando ao final do ano de 2022 e o BPC já começou a ser alvo do pente fino do INSS através da revisão cadastral, revisão de documentos. Eles estão enviando cartas, tem cartas já aqui que eu estou recebendo de clientes, são milhares, centenas de milhares de pessoas que estão recebendo e simplesmente para uma atualização cadastral. Então é um pente fino disfarçado de atualização de cadastro. Ah, mas eu fiz a atualização há menos de dois anos lá no CRA, Centro de Referência da Assistência Social. Não, essa não vale, essa é obrigatória a cada dois anos, você tem que manter atualizado o seu cadastro único para continuar recebendo o amparo social o BPC Loss. Essa aqui é para o INSS, para atualizar o cadastro do INSS. O CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele está com uma série de dificuldades porque está desatualizado. Então eles vão atualizar nessa revisão pente fino no amparo social para tentar encontrar quem não mais tem direito de receber. Então não tem perícia médica, se houver perícia médica, como vai ser? Vai ser para cortar a criança com deficiência? Não. Vai ser para cortar a pessoa que está na cadeira de rolas? Não. Vai ser para cortar a pessoa que está acamada? Isso não existe. Essas pessoas podem sim perder o amparo social ao BPC Loss porque mudou a renda da casa, está muito superior ao que é por lei e você pode entrar na justiça. eles vão ter uma modificação agora quando a pessoa exclusivamente ou melhor, em situações quando a pessoa precisa da ajuda de terceiros, depende da ajuda de terceiros, com essa revisão de benefícios, eles vão arrecadar dinheiro com esse pente fino para poder pagar o amparo social BPC Loss dentro do INSS sem precisar ir para a justiça, até renda de até meio salário mínimo por pessoa em caso a pessoa precise da ajuda de terceiro, precise da ajuda de medicamentos que não são custeados pelo governo, fralda, enfim, alimentação especial, a renda da casa não dá, eles vão perdoar, quando isso acontecer eu vou trazer para vocês aqui, até meio salário mínimo. Na justiça isso já é uma realidade, nós conseguimos se o INSS negar porque a renda for superior a um quarto de salário mínimo, R$303 por pessoa, na justiça nós já conseguimos. Então vamos para a questão, se por um acaso o governo chamará para a perícia médica no amparo social BPC Loss, algo que não está acontecendo, eu vou avisar você que é inscrito aqui no canal, tudo bem, mas quem vai ser chamado, vamos lá, quem for chamado, se houver perícia, algo que não há desde os anos 90, nunca ouviu falar de perícia de revisão no BPC Loss, vão ser chamadas as pessoas com impedimento de longa duração, o que significa isso? Olha, a pessoa em idade adulta não tinha condição de pagar o INSS, essa pessoa ela estava desempregada e de repente ela ficou, foi acometida por uma doença que a deixou acamada ou então essa pessoa sofreu um acidente de moto ou de carro ou em casa e precisou ficar com o impedimento de pelo menos dois anos, longa duração, no mínimo dois anos e ela tem a documentação médica que comprova que teria que ficar impedido pelo menos por dois anos de interagir com a sociedade. Essa pessoa tem o CAD único, o cadastro único e além disso o que acontece? Essa pessoa ela consegue comprovar que a família é de baixa renda, um quarto de salário mínimo vive com R$303 por pessoa ou menos que isso ou nada. Então essa pessoa foi lá no INSS, primeiro foi no CRAS, fez a atualização, depois foi no INSS, fez o pedido, fez perícia médica, fez perícia de assistência social, está recebendo o Amparo Social BP Celos, acontece que já se passaram dois, três, quatro, cinco, seis, dez, vinte anos, essa pessoa ela continua sendo de baixa renda, ela ainda não tem 65 anos, mas ela já voltou a ter condições de interagir com a sociedade, condições de trabalhar e para não deixar de receber começou a trabalhar informalmente, o que é informalmente? Sem recolher INSS, sem pagar INSS e para não perder o Amparo Social ela simplesmente começou a vender ali de porta em porta, começou a fazer um trabalho para terceiros, começou a trabalhar num salão de cabeleireiro, fazendo como manicure, começou a trabalhar como auxiliar de pedreiro, começou a trabalhar como motoxista, começou a trabalhar como pintor, encanador, aqueles maridos de aluguel, enfim, a pessoa está fazendo uma atividade, vendendo guardanapo de porta em porta, amolando facas, essa pessoa que recebe o Amparo Social com medo de perder o benefício, porque ela não era deficiente, estava apenas recebendo uma ajuda por não poder trabalhar por um longo tempo, mas já está recuperada, ela recebe escondido e trabalha escondido, então esse é o público que o governo quer pegar, não é cortar benefício de deficiente, não é cortar benefício de cadeirante, nada disso, de pessoa que, às vezes a pessoa é surda e muda, tive um comentário aqui, eu recebo o Amparo Social, será que eu vou passar na perícia médica? Não vai passar na perícia médica, fique tranquilo, fique tranquilo, não é o caso, existe benefícios para pessoas com deficiência que se dispõem, às vezes a pessoa tem um problema de saúde, mas ela se dispõe, tem algumas que tem essa disposição de dar a volta nisso e consegue superar a sua deficiência para essas pessoas existe o auxílio inclusão, mas esse é assunto para outro vídeo onde a pessoa continua recebendo o Amparo do governo de meio salário e pode trabalhar com registro em carteira recebendo até dois salários, se perdeu o benefício volta a receber sem precisar fazer nada, nenhuma triagem do governo, mas esse é assunto para outro vídeo para não ficar alongando aqui, já está muito longo, as pessoas não gostam de me ouvir, mas eu espero que você tenha ficado até o final desse vídeo para ficar tranquilo, não tem perícia médica para o BPC Loas ou Amparo Social do INSS no pente fino do INSS 2022, até o final do ano não se tem notícia disso, a revisão é documental, revisão cadastral, vai chegar a carta do INSS, você vai ter que responder imediatamente enviando documentos que você tem em casa, RGCPF, certidão, comprovante de residência para provar que é você, combinado? Qualquer dúvida vocês vão deixar nos comentários, eu volto em outras oportunidades, espero que o vídeo tenha ajudado, já deixa aquele like e dá confiança para saber se você recebe os vídeos, não esquece de compartilhar agora lá no Facebook, no seu Instagram para ajudar aquela pessoa que talvez tenha medo de perder, está achando que vai fazer perícia, não é bem assim, espero ter tranquilizado o coração de vocês, fiquem com Deus, um forte abraço, não é inscrito, não é inscrita no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreva, ative o sininho das notificações, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo, espero estar ajudando vocês, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, até o próximo vídeo.